Gonçalves, 16 quilômetros, Sapucaí, Mirim, 18 quilômetros. Boa tarde, pessoal. Flávia Carvalho e mais uma aventura com vocês. Saímos de Pousa Alegre até Gonçalves, é uma hora e meia, mais ou menos. A gente vai caminho em Santa Rita, mas não chega na cidade de Santa Rita. Nós viramos à direita ali naquele cruzamento. Então, nós entramos em Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Paraisópolis e logo à direita a gente já vê uma plaquinha escrito Gonçalves. Vamos que vamos conhecer essa cidadezinha, hein? Não levo em consideração que essa estrada estava meio ruinzinha, mas contando toda a estrada, a estrada não é ruim, é só alguns pedacinhos. Não, o mais maravilhoso é a gente andar e apreciar essa natureza maravilhosa do sul de Minas. Olha pra vocês verem, há vários tons de verde, vários tons de azul. É maravilhoso, é lindo demais. Vocês precisam conhecer o sul de Minas. Eu sou apaixonada, eu sou mineira apaixonada pelo sul de Minas. Depois de atravessar aquela pequena serrinha, chegamos no começo da cidade e eu achei tão bonitinho, eu acho tão belezinha essas cidades do interior, toda coloridinha, toda cheia de artesanato. Olha, gente, que engraçado. Quem lembra desse orelhão, hein? Eu adorava fazer ligação por ele. E olha que lindo, eles são bem artistas. E agora entramos numa estrada de terra e quem dirige sabe a tristeza que é ficar atrás de caminhão, né? A gente vai comer poeira um pouquinho, mas nós já estamos perto, vamos apreciar essa natureza. A gente vai comer poeira. Entramos na cidade de Gonçalves e eu já estou gostando da cidadezinha, hein? As crianças ali brincando. Nossa, olha, teve até um que saiu na rua. Estava brincando ali de bola. Estou indo bem devagar porque eu pendurei o celular aqui. Ele está saquaiando muito por ser a rua de Paralelepípedo. Mas eu gostei bastante. Parece ser uma cidade muito agradável. Eu notei que as pessoas estavam todas sorrindo, alegre. Eu gosto desse clima, assim, bem de interior. Cidade muito conhecida pelas pessoas virem para descansar, fazer trilha, conhecer as cachoeiras. Hoje, como eu vi um pouco tarde, não vai dar tempo de a gente ir nas cachoeiras conhecer. Mas, se Deus quiser, a gente vai ainda fazer um vídeo fazendo as trilhas e conhecendo as cachoeiras de Gonçalves. Eu estava olhando no Google. De acordo com o censo de 2022, a cidade estava com 4.727 habitantes. Então, é uma cidade bem pequena mesmo. Olha o posto de gasolina. Sabe o que eu gosto? É esse colorido. Essas casas históricas. Essas placas diferentes, sabe? A placa com o nome da rua. Bem diferente. Tudo bem colorido. Tudo bem artesanal. Infelizmente, esse caminhão tampou muito do meu vídeo. Mas, graças a Deus, ele está virando o Glória. E a gente vai continuar a nossa viagem aqui. Mostrando os bairros. Mostrando o local. Ufa, gente. Graças a Deus. Só alegria agora. Música 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 Oi, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui na cidade de Gonçalves, Minas Gerais. O caminho que nós pegamos foi de Pousa Alegre, Santa Rita, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros. E depois nós viemos até essa cidadezinha que é muito linda e vocês vão adorar. Então, fica até o final para vocês conhecerem tudo sobre essa cidade. Música 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 Entrei nesse estabelecimento, fui muito bem recebida. Aqui tem geléia de todo tipo, jabuticaba, morango, abacaxi, café. Tem muita opção de doce. Tem muita opção de doce. Se você quiser experimentar algo, a mocinha é muito simpática. Eu queria até ter feito uma entrevista com ela, mas ela estava atendendo outras pessoas também. É um lugar bem conhecido. Muita gente vem aqui. Porque além de doces, geleias, aqui também vem de queijo, vem de goiabada. Uma goiabada maior que a outra. Eu vou estar mostrando para vocês. Antes eu estou mostrando para vocês os tipos de doce. Olha a goiabada aí, gente. Bananada, tem figo, marmelada, né? Tem de pêssego. Nossa, eu achei muito interessante. Um estabelecimento desse, ele traz uma cultura para a gente, uma aprendizagem. Olha o que eu achei legal também. A vigilância não deixa entrar com o cachorrinho. Mas seu cachorrinho pode ficar aqui nesta área. Olha que delícia, gente. Tudo pensado para receber a gente muito bem. Aqui é o centro da cidade. E eu notei também que tem uma placa ali em cima falando que dá para vir por Cambuí. Então, há várias formas de vir para Gonçalves. De São Paulo para Gonçalves, dá 190KM. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim finalizamos esse vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, logo embaixo do vídeo está escrito inscreva-se. Inscreva-se no meu canal, é gratuito e você me ajuda a alcançar mais pessoas. E aí, comenta aí o que você mais gostou de conhecer nesta cidadezinha. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.